O Teatro Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, ficou pequeno para tanta gente. Todos queriam assistir ao musical Natal de Encantos, dirigido pelo cantor e ator Hugo Witt. É a sexta edição que a gente realiza do Natal de Encantos. E esse ano a gente vem de uma forma muito grandiosa na parte artística, com figurinos, com elenco grande, colorido, com músicas muito especiais que levam toda a família para um lado lúdico de memória efetiva. Então a minha sensação é uma expectativa muito maravilhosa, de muita alegria, para que todo mundo possa cantar, curtir e vivenciar esse Natal com a gente. O evento marcou o encerramento da campanha Natal para Todos da Record Goiás, que completou esse ano 10 anos de muita solidariedade. É um projeto só de solidariedade. A gente tem que agradecer a todos os nossos patrocinadores, o trabalho do Sesc Mesa Brasil, que ajuda a gente na distribuição desses alimentos e vai realmente para famílias que precisam. Não só no período de festa e de fim de ano, mas durante vários meses, essas famílias carentes, elas vão ter alimento na sua mesa. São 10 edições de uma campanha que a cada ano cresce ainda mais e conta com parceiros fortes que acreditam que a solidariedade muda vidas. Os alimentos arrecadados no Natal para Todos da Record Goiás serão distribuídos a famílias carentes pelo Sesc Mesa Brasil. É um projeto que vai muito além de um grande espetáculo natalino, um trabalho social que mobiliza a sociedade inteira para arrecadar alimentos, que no momento mágico como o Natal vai levar alimento para a mesa de milhares de famílias. Isso é muito bonito e muito importante. O Buriti Shopping e o Shopping dos Cosméticos também fizeram parte de mais essa edição, que contou ainda com a parceria do Super Barão, Unimed, Wendel Joias e Soma Fértil. É um prazer estar participando pelo terceiro ano consecutivo, fazendo a diferença na vida de pessoas mais necessitadas, promovendo a igualdade social. É muito importante para nós poder participar desse projeto. A apresentação do evento ficou por conta da nossa Musa do Agro, Nayara Moura. E ficamos muito felizes em saber que a cada edição essa campanha só cresce ajudando quem mais precisa. Antes do evento começar, os artistas faziam no camarim o aquecimento de voz e já dava para sentir um pouco do que seria o espetáculo. No palco, o público pode conferir um show de teatro, música, circo, ginástica artística e dança. E como a gente já sabia, o espetáculo foi um sucesso. Da criança ao adulto, o público aprovou a apresentação. Gostei muito, achei muito interessante, por exemplo, é tudo maravilhoso. Muito bom, é muito bonito aqui. Gostou? Aham. O que mais chamou a atenção? As luzes, a decoração? A decoração. O que você está achando a apresentação? Belíssima, engraçada. O que mais te agradou? Todas as coisas. Você gostou? Maravilhoso, surpreendente. O que te agradou mais? Eu acho que a questão do espírito natalino atrás, de pais, de família, né? É uma sensação boa. Eu acho que a questão do espírito natalino atrás, de pais, 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 de